As cabeças para a oração. Nosso bondoso Senhor, estamos realmente agradecidos hoje por este privilégio que temos de nos reunir na terra antes da vida do Senhor. Que nós possamos examinar os nossos corações hoje pela Tua Palavra e ver se nós estamos na fé, para que possamos estar prontos naquela hora de Sua aparição. Para que sejamos como a Escritura disse que seria, arrebatado juntamente com aqueles que dormem e encontrar o Senhor nos ares e para sempre estar com Ele. Nós te agradecemos pelo verdadeiro Espírito Cristão que ainda está no mundo, entre as pessoas, que elas ainda creem em Ti e em Tua Palavra. Então, nós pedimos as suas bênçãos sobre nós hoje, que nós possamos ser amados pela Tua Palavra, que possamos crescer em instrumentos de uso em nossas mãos para este último dia. Assim, nós pedimos as suas bênçãos sobre nós hoje, que Tu deixes cair em abundância para cada um de nós aquilo de que temos necessidade, para que possamos ser regados pela Palavra, para que possamos crescer, para ser instrumentos de uso em Tuas mãos para este último dia. Porquanto, nós pedimos isto no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso grande pastor, o qual nós estamos esperando a Pai. Amém. Amém. Estamos agradecidos por esta família, por este lar, que aqui tem abrigado a Palavra do Senhor, tem nos permitido ser pregado, e eles vivem, estão vivendo a Palavra, e a coisa mais importante na vida de um mortal, é escolher o lado da Palavra do Senhor. Amém. E isto é um privilégio, quando estamos aqui, comemorando 75 anos do irmão Ramiro e 96 anos do irmão Afonso. Amém. 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 ainda, né? O senhor deve ser o primeiro, né? O primeiro genro, né? Um sogro é como um pai, né? Eu tenho meu sogro como um segundo pai para mim e creio que isso é um privilégio quando vocês podem comemorar uma data no mesmo dia, né? Isso é um privilégio, é muito difícil se encontrar, né? Você aniversariar no dia do seu sogro, eu nem sei mesmo o dia que meu sogro aniversaria. Já esqueci, né? Mas a gente não era muito, assim, elevado a aniversário, né? Mas isso é um momento importante, é um momento importante. Eu aprendi vendo ali em Israel, eles têm uma oração que eles oram agradecendo a Deus por cada minuto, cada hora ali que eles estão vivendo, porque é uma vitória. Quantas pessoas não viram o sol se pôr nesse dia, até mesmo não viram nem nascer, né? E Deus nos concede privilégio de nos dar saúde, vida e nós podermos estar aqui para comemorar, né? Essa data tão importante. A gente sabendo que o mundo está jaz no maligno e eu hoje, especificamente hoje, além de uma guerra que está acontecendo na Rússia, hoje estava em grande risco, né? A China atacar uma pessoa importante dos Estados Unidos que foi visitar Taiwan. E isso está num pé de guerra. Eu fico me lembrando aqui de Mateus 24, Jesus ali abrindo selos, né? Os finais dos tempos. Nós estamos vivendo nos finais dos tempos. Nós agradecemos a Deus por cada dia, mas o mais importante é nós nos preparar para nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Cristo. Então, isso é a melhor coisa que você pode fazer, né? Então, nós sabemos que esse mundo só vai de mal a pior, mas nós não somos daqui. O cristão, ele é surdo do reino eterno do Senhor Jesus Cristo. Porque o reino dos céus está dentro de cada um de nós. Aconteça o que acontecer com o mundo. Nós estamos firmado em Cristo. Estamos seguros, né? E nada atinge aqueles que estão no aprisco do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, hoje, nós vamos ter um curto, além da gente dar a ceia para os irmãos daqui, corresponde a sua família, a irmã Leda, o irmão Elia, o irmão Neco, né? Porque nós vamos ter a Santa Ceia domingo, né? Que é o primeiro domingo do mês, o dia da ceia lá na igreja. Então, a igreja quase toda está aqui, poucos ficaram por lá, né? Então, foi um privilégio muito bom para nós, né? Uma reunião assim, a livre, no meio do tempo. Está um pouco frio, mas isso aí é para você sentir o que eu passei na semana passada. Eu passei frio lá, viu? Tive que dormir numa rede lá e minha esposa, ela ama muito o esposo, né? Ela disse, eu vou te dar um cobertor. Eu cheguei lá, era uma rede. Ela não tinha, eu tinha se enganado, né? A gente já sabe que o errar é humano, ano, né? Mas eu paguei caro por esse erro. Passei frio lá, como eu nunca tinha passado já há algum tempo, né? Mas graças a Deus. É um privilégio porque eu estou contando vitórias. E aqui é só mais uma hora, uma hora e meia, né? Nós vamos estar. Então, eu creio que o calor do Espírito Santo vai aquecer. Aleluia! E nós vamos sair bem para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu vou abrir o culto, né? E eu queria oferecer uma parte de um salmo aqui para esse lá, para essa família. E depois nós vamos ter os hinos com o pastor Gilson e ele... E depois nós vamos dar um tempo para o pastor Tadeu, ele trazer... A gente vai ver se raciona o tempo, né? Para a gente concluir, né? No máximo com uma hora e meia de culto. Então, creio que o pastor Tadeu pode resumir o que ele tem para falar dentro de uns 15 minutos. Pastor Gilson, uns 15 minutos. E os hinos, né? Nós tem que ter hino aqui para cantar? Todo mundo tem? Já está selecionado, né? Quatro hino. Então, nós vamos remir o tempo. É uma coisa muito preciosa que você tem que fazer. É aproveitar o tempo. Eu falei para a irmã Cícero logo... Eu sei lá, tem que servir o jantar e também o bolo. Eu disse, vamos ver se nós fazemos isso até sete e meia. Ela cumpriu o horário, né? Graças a Deus. Antes de sete e meia, já estava aqui liberado para nós começar o culto. Amém? Então, nós vamos nos pôr de pé e vamos abrir o Salmo 37. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Não te indignes por causa dos malfunhos. Não te indignes por causa dos malfunhos. porque cedo serão seifados, como a erva murcharão e como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e ele te concederá o que deseja. Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu coração ao Senhor e confia... Ou seja, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça e com a luz o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Segura o microfone já. Em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os maus peitores serão desarragados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Aleluia. Só é até o verso 9 mesmo. Mas ainda tem mais dois versículos. Vou até o verso 11. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra. E se deleitarão na abundância de paz. Aleluia. Então, eu dedico esse salmo a todos nós. Todos vocês. Tanto os aniversariados, como nós que chegamos até aqui. Este é o caminho certo. É como o crente, o cristão, vive. Aleluia. Porque aqui era Cristo no salmista Davi. Trazendo esse salmo. Porque mais na frente, nós vamos vendo Jesus falando. Nós há bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos. Porque eles herdarão a terra. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus. Bondoso Pai Celestial. Mais uma vez nós te agradecemos, Senhor Jesus. Temos lido a tua palavra. Sabendo, Senhor Jesus, que a tua palavra é tudo para nós. Nós vivemos a tua palavra. Nós somos parte desta palavra. E aqui reunido no teu santo e bendito nome. Crendo, Senhor, que tu está aqui. Que tu venha e abençoe, Senhor, este povo. Abençoe-se lá. Abençoe, Senhor Jesus, a família, os seus filhos, Pai. Ó meu Deus. E assim, Pai, nós pedimos por cada um que aqui está. Abençoe o nosso retorno. E abençoe, Senhor Jesus, o que vamos ouvir. Unge, Senhor Jesus, cada um que vai falar aqui. Nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos passar para o pastor Gilson. Ele vai ler uma carta aqui da família. e agradecimento aos aniversariados. E depois vai entoar os hinos. Em seguida, ele vai passar para mim. Eu vou passar para o pastor Tadeu. Amém. Glória a Deus. Bom é estarmos aqui. Amém. Estarmos juntos em um santo companheirismo, unidos, numa mesma fé, no mesmo espírito, num só acordo, num só coração. Amém. Isso é grandioso. Isso é maravilhoso para nós. Isso traz alegria aos nossos corações. Antes de iniciar com os cânticos, eu queria externar também minha gratidão. Minha gratidão a esta família, irmão Ramiro, irmão Afonso, irmã Francisca, irmã Cícera, irmã Maria do Socorro, irmão Paulo Manassés, também irmão Leda, irmão Elias, irmão Neco, pelas orações. Se hoje estou aqui, é porque vocês tiveram parte nisso. Eu falei isso para a Igreja de Barbária. Se hoje estava aqui, é porque cada um de vocês tiveram parte nisso. Vocês oraram e aqui estamos nós. Amém. É o motivo de podermos ver a face um dos outros. São as orações dos santos. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém. Graças a Deus. Vocês aceitem a minha gratidão. E gostaria também de ler a gratidão que foi enviada pela família da irmã Francisca. E diz assim, agradecimento da irmã Francisca e família. Boa noite com o Senhor Jesus. Nós agradecemos a Deus por mais um ano de vida, do irmão Ramiro, e que o Senhor continue guiando os seus passos. Também glorificamos ao nosso Criador por ter concedido ao irmão Afonso mais um ano de vida. 96 anos. Que bênção, né? 96 anos. 96 anos de vitória. Cada ano conquistado foi uma vitória. Irmão Ramiro, quantos anos? 75 anos, 75 anos de vitória que Deus te concedeu. Isso é muito bom. Isso é graça do Senhor Jesus. Deus tem sido muito misericordioso com Ele. Pois, apesar das muitas lutas que o mesmo tem, tem as enfermidades, o Pai não deixa Ele se abater. Alguns meses, o mesmo esteve no hospital. O caso dele seria de internação. Mas Deus colocou a mão e Ele passou apenas algumas horas no hospital e retornou para a sua residência. Amém. Não há palavras para expressarmos as maravilhas que o Senhor Jesus faz pelo irmão Afonso. Só temos que agradecer. Amém. Bendito seja Deus por esse dia tão especial. Pois agradecemos a presença dos irmãos de todos os presentes. Falar em gratidão não podemos deixar, deixar de lembrar do que o nosso Pai Celestial realizou e ainda continua realizando na vida do Pastor Gilson. Afinal, na vida de cada um de nós. Pois todos nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Exaltado seja Deus por tudo. Glória a Deus. Deus aceite a gratidão dessa família que para nós é uma bênção. Amém. Graças a Deus. Mãe Ramiro, Mão Afonso, Mãe Francisca, Mãe Cícera, todos vocês, Deus possa cada vez mais abençoá-los. Amém. Graças a Deus. Mas vamos louvar ao Senhor. Como o nosso pastor falou, vamos remir o tempo. Vamos remir o tempo. E eu gostaria de cantar com todos. Iniciando. E o próximo, após esse hino, nós vamos ouvir Irmão Felipe e a Irmã Kézia, Irmã Kézia Isabel, com o hino Peso do Tempo. O hino é povo escolhido. Nós somos o povo escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode dizer assim, graças a Deus. Aleluia. Vamos todos cantar. Grande é o nosso gozo de sermos um povo por Deus escolhido. Bem maior. Grande é o nosso gozo de sermos um povo por Deus escolhido. Somos graça santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo. A Bíblia é quem diz, somos outra parte de um outro planeta, de um outro país. Este é o motivo da nossa alegria. Este é o motivo da nossa missão. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou. A cruz nos ganhou, o campo de sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a nuvem está, Deus está presente. Não nos ignora, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestade, é a nossa guerra. Somos conhecidos, por sermos o povo mais belos da terra. Este é o motivo da nossa alegria. Este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou. Na cruz nos ganhou, com o seu sangue puro. Por esta razão, este é o motivo da nossa alegria. Este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou. Na cruz nos ganhou, com o seu sangue puro. Por esta razão, é que ser cristão é motivo de orgulho. Por esta razão, é que ser cristão é motivo de orgulho. Amém, aleluia, louvado seja Deus. Você tem orgulho em ser cristão. Em fazer parte desse povo que foi escolhido antes mesmo da fundação do mundo. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos então ouvir agora o hino com o irmão Felipe e a irmã Keza Isabel. Peso do tempo. Vamos lá, temos de falar debaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. O mundo dá muitas voltas, e em cada volta que lhe dá, parece que nós estamos se preocupando no mesmo lugar. Mas não é isso que acontece, a cada estante a gente envelhece, a cada estante o peso do tempo se faz sentir. A cada estante o peso do tempo se faz sentir. Por isso que em cada volta que lhe dá, preciso de melhor forma a minha vida aproveitar. Preciso sinceramente ser mais amigo, ser melhor crente, da minha vida por outras vidas, depois partir. Da minha vida por outras vidas, depois partir. A cada estante o peso do tempo se faz sentir. Crianças amarelados, rostos mudados, já tem que seguir. Crianças amarelados, rostos mudados, rostos mudados, rostos mudados. Vão University, rostos mudados, rostos mudados, rostos mudados, infelizmente tos mudados, beetleires. Vão se comprimir, além do destino. Querem adultos, querem veninos. Vão se comprimir, além do destino. Vão se comprimir, além do destino. Por isso que em cada volta Que no espaço vou mudar Preciso de melhor forma A minha vida aproveitar Preciso sinceramente Ser mais amigo, ser melhor crente Dar minha vida por outras vidas Depois partir Dar minha vida por outras vidas Depois partir Dar minha vida por outras vidas Depois partir Amém! Amém! Que coisa maravilhosa! Deus abençoe, irmão Felipe, irmã Kez e Isabel É... Cadê os dedinhos? Será que os dedinhos estão congelando aí? Está frio, né? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Vamos aquecer esses instrumentos de 10 cordas Amém! Amém! Aleluia! Você crê que o culto hoje vai ser maravilhoso? Está sendo, né? Já está sendo maravilhoso, amém? Desde quando você saiu do seu lar Para estar aqui Já tem sido uma bênção Uma maravilha que Deus tem concedido Vamos louvar esses corinhos Após ele A irmã Cícera já vai se preparando com o seu hino O culto hoje vai ser maravilhoso Estão bonitinho? Estão bonitinho? Esses trocadores sempre tem que me dar trabalho, né? Vamos espirrar um pouco, então É maior O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu tom O culto hoje vai ser maravilhoso Porque Jesus vai derramar o seu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o teu poder Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre nós o seu poder Como a Deus está sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Uma coisa estou sentindo aqui agora Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar Neste lugar Deus está neste lugar Neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar O Espírito Santo me revela Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar Eu te entrassei por Jesus A minha vida se transformou Eu te entrassei por Jesus A minha vida se transformou Agora eu sou feliz Agora eu vivo bem Jesus salvou a mim Estou aqui também Deus agora eu sou feliz Agora eu vivo bem Deus é só E mais ninguém Amém, amém, amém Aleluia Levado seja Deus Nós vamos então Ter um hino com a irmã Cícera Após o hino da irmã Cícera Nós vamos ter o hino com a irmã Beatriz e irmã Esther Irmã Esther e irmã Beatriz Grande é o Senhor E muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus Seu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor Em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele Nos trouxemos Queremos o teu nome engrandecer E agradeceste Por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E céu Queremos o teu nome engrandecer E agradeceste Por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E céu Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E céu Amém 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 Louvado seja o Senhor Mas vamos então ouvir agora o hino com a irmã Esther E a irmã Beatriz Por caminhos que trilhei Amém 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 Amém. 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 Eu então descansarei Não retire seu espírito No meu pobre coração Se eu perder tudo na vida Tua presença eu serei Não retire seu espírito Do meu pobre coração Se eu perder tudo na vida Tua presença eu serei Amém! Amém! Aleluia! Deus abençoe a irmã Beatriz e a irmã Esther Muito bonito mesmo Por caminhos que trilhei Nós vamos agora ter mais um hino Atendendo ao pedido da irmã Francisca Vai ter esse hino Será louvado agora pelo irmão Felipe E a irmã Patrícia Tua graça me basta Senhor Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Ainda que eu passe na vida Sufrimentos, angúcias e dores Ainda te ascultas, me serve Me trazendo tristeza e pavor Ainda que o mal me pesquisa Não perdo, não choro, eu vou Mesmo assim estarei dizendo Tua graça me basta, Senhor Mesmo assim estarei dizendo Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta, Senhor Tua graça me basta, Senhor Só de Ti tenho o meu favor Tua graça me basta, Senhor 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 Ainda que o arroz se apare A esperança parece morrer Ainda que os caminhos falem Virem as costas, nem querem viver Ainda que os planos se mudem Não temo, não choro, juro Mesmo assim prossigo dizendo Tua graça me basta, Senhor Eu sinto a presença de Deus Eu sinto a presença de Deus Eu sei que Ele não esqueceu Eu sinto a presença de Deus 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 Vem sobre mim, eu tenho coragem Eu sinto a presença de Deus Vem sobre mim, eu tenho coragem Eu sinto a presença de Deus 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 Glória a Deus, eu sinto a presença de Deus Você quer falar isso? Eu sinto a presença de Deus A sua graça me basta, aleluia Você quer ver a Jesus agora? Quer ver? Olhe para o seu irmão aí do seu lado, olhe para a sua irmã aí do seu lado Você vai estar vendo a Jesus, eu posso ver Cristo em você Amém? Graças a Deus Isso é tão bom, viu? É tão bom que não dá vontade nem de parar Pois é boa, mas vamos passar agora para o nosso pastor, dará prosseguimento Amém? Graças a Deus É maravilhoso, né? A gente, se pudesse, ficava a noite inteira, né? Ouvindo, cantando, louvando a Deus E engrandecendo o nome do Senhor Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor Amém? Agora, eu poderia chamar cada um aqui Eu creio que cada um tinha algo de bom para falar Mas, no nosso tempo, o relógio não para Mas, enquanto o pastor Tadeu chega aqui Irmão Bruno quer vir dar uma saudaçãozinha Dizendo aqui Agradecendo aqui as bênçãos de Deus Por estar, por esse culto Por estar aqui Esse companheirismo tão maravilhoso Boa noite com Jesus, amados irmãos, né? É um privilégio a gente estar, né? Louvando ao Senhor Esses dias eu estava meditando Que Pedro, quando foi ao encontro de Jesus Ele começou a tutubiar E disse, salva-me, Senhor Mas eu fui refletir que Pedro sabia nadar Ele era pescador As escrituras falavam que Pedro sabia nadar Mas o que ele teve naquele momento Ele não queria perder É o que a gente tem hoje Aquele Espírito Santo Naquele momento que ficou com ele Ele não queria perder E ele teve Porque depois do ato do Pentecoste Três mil almas se converteram Através do testemunho de Pedro e dos Apóstolos E esse é o nosso testemunho hoje, pastor Aqui é a Benete Até aqui é a Benete O Senhor tem nos ajudado Deus abençoe, meus irmãos a todos Amém, graças a Deus Muito bom, né? Pedro sabia nadar Mas mesmo assim ele disse, salva-me, Senhor Naquele momento ele estava afundando Mas graças a Deus Ele foi ali Ele teve Jesus deu a chave do reino dos céus Para ele E você vê que lá em Apocalipse Jesus vem e diz Eu tenho a chave da morte e do inferno Ele não disse aqui que é do reino Porque ele deu para Pedro Amém? E Pedro ligou ali Naquele dia Em Atos 2, 32 2, 38 Arrependei cada um de vós E sejam batizados No nome do Senhor Jesus Cristo Para perdão dos vossos pecados E recebereis o dom do Espírito Santo Amém Porque a promessa é para vós Vossos filhos Os que estão longe Tantos quanto Deus nosso Senhor chamar Amém Isto é para hoje também Aleluia Ele está chamando hoje Amém? Graças a Deus Então nós vamos ouvir o pastor Tadeu Ele Tem aí o seu tempo Tá? Você tem aí uns Dez a quinze minutos Nós Ainda tem outra mensagem Ainda depois da sua Glória a Deus Eu quero saudar a todos Em nome do Senhor Jesus Amém Mais uma vez Parabéns aos Andressarianos Eu quero dizer para vocês Que estão andressarianos Que O profeta disse Que Deus tirou uma foto Nossa Quando nós éramos jovens Tá entendendo? E vocês não vão ficar Na eternidade Não é nesses corpos velhos É no corpo de jovens E muitas vezes Essa unção Dessa juventude eterna Atinge Pode atingir vocês Amém? É uma unção Dessa juventude eterna Às vezes atinge nós Porque é a nossa Juventude eterna Que nós vamos receber Amém? Eu vou ler aqui No livro do Salmo Salmo capítulo Capítulo 20 Versículo 28 Quero falar também É só doente O pastor Jesus comprou aqui É falou É a Capítulo 20 Versículo 28 Diz assim Olhai por vós E por todo o rebanho Sobre que o Espírito Santo Os constituiu Bispos para Apacentar-lhe a igreja de Deus Que ele resgatou Com o seu próprio sangue Amém? Amém? Agora O pastor Jesus Tava cantando Aqui E Jesus comprou nós Amém? Amém? Também foi Nós fomos comprados Com o próprio sangue de Deus Eu quero dizer para vocês Meus irmãos Minhas irmãs Que nós Temos caído Numa amnésia Muito grande Muito profunda Porque nós Agora Saber que uma coisa É comprada Que você foi Comprado Pelo sangue De Jesus Então Satanás Não tem direito Em você mais Amém? Ou se não Nós estamos com amnésia Ou se não Nós não temos Entendimento de nada Porque Se o irmão Ramiro Como você Renifesta a casa Eu creio Que ninguém Pode mais Entrar aqui E querer Tomar dele Olha Apacentar Apacentar do rebanho De Deus Que ele comprou Com o seu próprio sangue Nós temos que ter Entendimento Porque é hora De Satanás Entrar em aperto Amém? Amém? Mas o corpo Mas o corpo De vocês aí Foi encontrado Pelo sangue De Jesus Cristo Então Satanás Não pode dizer Que tem direito Mais em nós Porque o profeta Disse que Num tribunal Uma pessoa Só paga Uma sentença De uma vez Se eu fosse levar No tribunal Tipo uma questão Para me pagar Essa sentença Depois que eu Terminasse de pagar Ninguém Acusador nenhum Podia me levar Lá de novo E dizer agora Você vai pagar De novo O juiz logo Vai dizer assim Não Eu não vou Lhe pagar Você não vai pagar Mais porque Você já pagou Amém? E eu quero dizer A vocês Que Eles estão fazendo Aí no mundo Essa ordem mundial Para colocar Nós em aperto Mas acontece Que quem vai Colocar nós em aperto É Satanás É Nós vamos colocar Satanás em aperto Porque quando você vê Que você foi comprado Pelo sangue De Jesus Cristo Meu irmão Nós não somos Cristãos de graça Não Jesus não tem Nenhum aqui de graça Ele não pegou Nenhum de graça Ele teve que Comprar com o sangue Dele Amém? Então Satanás Pode empurrar Tudo que dizer Em cima de nós Se Jesus Comprou nós Se não Jesus comprou Nós com Seu próprio sangue Se nós não pudermos Ver Irmão Não é que sair Nós estamos Com amnésia Amém? Nós estamos Com amnésia O que acontece Que essa pessoa Está com amnésia Agora certo Muitas vezes Acontece Teste com os cristãos Mas Deus Coloca rei Em teste Também A Bíblia diz Que Jesus Só tenta O tanto Que nós Podemos Suportar Só deixa Tentar O tanto Que nós Podemos Suportar Amém? Como aqui Há tão pouco Tempo Que não dá Para Para Pregar uma Mensagem Mas pouca Coisa Vai muito Longe Amém? Amém? Esses dias Conversando Sobre uma Sementes Que tem Tudo dentro Dela E a coisa Vai muito Longe Eu ia Entrar Não foi Mas mudei Até aqui Porque eu Tive muito Contra Mudei De uma Para outra Mensagem Mudei De uma Mensagem Para outra Só em Minhas Palavras Então O que eu quero Dizer A vocês Nós temos Que sair Dessa Amnésia Amém? Então Por que? Coloca Pastor e Bispo Como O pastor Daqui O pastor Agora O pastor Gil Está tomando Conta Para Apacentado Um rebanho Que foi Comprado Amém? Nós temos Que descartar Satanás Seja no Que for Será que Nós vamos Se entregar Para Satanás Por causa De um Nem conhecer Quem é Nós E nem conhecer Quem é Os outros Porque uma Pessoa Que está Com amnésia Ele não Sabe Nem quem É ele E ele Não sabe Quem é Os outros E nós Temos Que saber Amém? Se você É curado Da amnésia Que você Foi comprado Pelo Sonho De Jesus Cristo Logo Você sabe As pessoas Que são Aniversários Que não Aceitam A palavra De Deus E você Só tem Comunhão Com ele Se você Quiser Ter comunhão Com ele Porque Satanás Nós temos Que descartar Isso Amém? Nós temos Que descartar Não mesmo A pessoa Mas aquele Espírito E o profeta Diz assim Para não ficar Só as minhas Palavras Agora Esta palavra De Deus É eterna Amém? Se na Bíblia Diz que ele Comprou Nós Com o teu sangue Que o pastor Estava tocando Ali Cantou Aqui Que ele Comprou Nós Com o próprio Sangue O primeiro Que ele Cantou Parece Então se ele Comprou Então nós Não tem Amnésia Nós Acreditamos Que nós Somos Propriedade Comprada Amém? Logo que Satanás Vinha empurrar Algo Quiser Tira Algo De você Você Tem Que dizer Para Satanás Jesus Jesus Comprou Satanás Chegou A hora Meus Irmãos De um Deve ter Chegou A hora De duas Frentes Uma frente Malíquia Que é Satanás Que está Pegando as Pessoas Aí E chegou Uma hora Que uma Noivinha Uma Noivinha Que Deus Tem nessa Terra Mas sabe Uma coisa O templo De Deus A construir Dentro Dela Nós Temos A estatura Do varão Perfeito Amém? E o profeta Diz Virtude É Força E Poder E Nós Temos Que ter Poder Sobre Satanás O Parágrafo 28 Da mensagem A palavra De Deus É a Semento Original Diz Assim Agora Esta Palavra De Deus É Eterna Deus Sendo Infinito Não Pode Falar Uma Palavra E Então Mais Tarde Mudar Aquilo Para Outra Coisa Não Pode Dizer Que não Foi Mais Amnésia Nós Temos Que Começar A Tomar O Remédio Para Amnésia E O Remédio É Ouvir Essas Mensagens Glória a Deus Aleluia Olha E Vem Que Nós Fomos Comprados Porque Cada Decisão Olha Para Uma Desse É Não Pode Mudar Para Outra Coisa Para Uma Decisão Melhor Porque Cada Decisão De Deus É Perfeita Deus Não Tem Decisão Imperfeita A Decisão Dele É Perfeita Ele Não Pode Uma Vez Uma Palavra É Dita Ela Nunca Pode Morrer Amém Essa Palavra Que Estou Dendo Aqui As Camadas De Gas Estão Levando Aqui Para Acima E No Dia Do Juízo São Essas Mesmas Palavras Que Estão Descendo Aqui Na Terra Se Alguém Não Se De No Eu Vim Pagar A Conta De Novo Não Jesus Já Pagou Amém Olha Então É Perfeita Ela Nunca Pode Morrer Ela Sempre Viverá Amém Eu vou dizer Uma coisa Meu irmão A Bíblia Diz Que Enoque Andou Com Deus E Foi Mudado Agora Muita Pessoa Quer Ser Mudada Mas Não Quer Andar Com Deus Se Você Começar Caminhando Com Deus Já Está Mudando Sua Você Começar Andar Com Deus Você Vai Ver Que A atmosfera Onde Você Chegar É Diferente Porque Você Está Andando Com Deus Não Pode Você Andar Com Deus E Está Numa Atmosfera Imunda Sujeira Está Numa Atmosfera De Dúvida Não Pode Você Andar Com Deus E Sai Com Uma Mulher Porque A Coisa Começa A Andar Com Deus Ele Andou Subiu Logo Não Ele Andou Primeiro Com Deus Amém E Andar Com Deus Andar O Que A Sua Palavra Amém Não Pode Andar Com Jesus Não Não Sei Com Essa Palavra Amém Glória Deus Aleluia Viverá E Nunca Pode Morrer Porque Ela É Deus Deus Sua Palavra Nunca Pode Morrer Como Ele Não Pode Esta É A Razão Pela Qual Lemos Em São João Em São João 1 É 1 João São João Capítulo 1 No princípio Era o Verbo E o Verbo Estava Com Deus E o Verbo Era Deus E o Verbo Se Fez Carne A Mesma Palavra Foi Falada No Princípio Com Seu Proposta Eterno Chegou E Foi Feita Carne E Habitou No Nosso Meio A Palavra De Deus Amém Agora Vocês Andando Na Rua Perguntar Você Acredita Que Jesus Cristo Era A Palavra Feita Carne Era Deus Feita Carne Muita Pessoa Vem Sair Muita Pessoa Vem Isso aí Não é mais Porque Deus Quer vencer Não é Com isso aí Isso aí Já foi Venceu Jesus Já venceu Satanás Lá na Cruz Venceu Lá no Céreo Já venceu Deus Não tem Mais propósito O propósito De vencer Na cruz Ele Já venceu Agora O propósito Que ele Está Querendo Mostrar Para Satanás Que vai Que vence Ele Agora É através De nós Crendo Nessa Palavra Crendo Nessa Palavra Que nunca Vai morrer Amém Que nós Temos Uma juventude Eterna Que vai Entrar Que vai Se manifestar Amém Então Se nós Não levar Coisa Sério Satanás Está levando A sério Sansão Pensou Que Que o Filisteu Estava Brincando Pensou Que o Filisteu Estava Brincando Com ele Mas Sabe O que Aconteceu Vazaram Os dois Olhos Dele Porque Os filisteus Não estavam Brincando Nenhum De nós Pensar Que Satanás Está Brincando Não Satanás Está Levando A sério E nós Temos Também Que levar A sério Amém Se nós Não levar A sério E crer Nisso Aí Logo 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 Ó Filho De Deus O Sangue De Jesus Te comprou O Sangue De Jesus Me Comprou O Filho De Deus O Sangue De Jesus Te comprou O Sangue Então O sangue De Jesus Te comprou Aí Você pode Agora Vai embora Satanás Porque O sangue De Jesus Me comprou Amém Aí ele fica Se crescendo Aí Através Dos adeptos Dele Que não Crê Na palavra De Deus Através Dos adeptos Que Ficam Com Mangofo Quer Colocar Satanás No apento De que Eu fui Comprado Pelo Sangue De Jesus Amém Ah Mas Você está Devendo Isso Eu não Devo Nada Porque Jesus Pagou Ah Mas Você ainda Fez Isso E aquilo Aquilo Ô Senhor Memória Senhor Memória Acusador Para com Isso Jesus Já pagou O preço Senhor Memória Ele está Dentro de Nós São sentidos Dentro de Nós Se levanta E diz Mais Há tanto Tempo Atrás Ô Senhor Memória Você pode Ir embora Porque Jesus Já pagou Minha Sentença E não É justo Uma pessoa Pagar A sentença Do Ovedo Amém Se Jesus Pagou Eu vou Pagar Agora Se você não Continuar O nome Vai lá E paga Ô Bodegueiro Mas Eu sou tão Bozinha Que eu quero Te pagar De novo Não A conta Foi paga Acabou Que estoura Então Jesus Já comprou Nós Com o sangue Dele Com o seu Sangue Puro Não é Pastor Deus Com o seu Sangue Puro Carmezim Ele comprou Todos nós Meu irmão Olha Eu digo a vocês Que não se arrependeram Se arrependam Não fique mais Do lado de satanás Negando o sangue De Jesus Não Digo O sangue De Jesus Me cubra Não o sangue De fulana De tal De protetor De protetora De ninguém Dessa terra A não ser O sangue De Jesus Cristo Amém Porque a bíblia Diz aqui Só no ouvido 28 E os pastores Estão apacentando Um rebanho Que Jesus Deus comprou Com o seu próprio Sangue Amém Agora nós somos caros Não somos Dá para nós ver Quer ver Nós pensamos que Nós não somos nada Dá para nós ver Que nós temos futuro Porque quando a pessoa Vai com o seu For comprar um violão Desse aí Eu vou dar valor Mais ao meu dinheiro Do que esse violão Jesus Cristo Quando ele compra Nossas almas Ele deu mais valor A nós Do que o sangue dele Não Eles valem mais Do que o meu sangue Que eu vou derramar Na terra Para mim vale Para mim vale Porque eu quero Ele de toda maneira Eu quero comprar Para depois Satanás Não voltar atrás E querer ter direito Na minha herança Na minha propriedade Minha propriedade Foi paga Paga com preço De sangue Irmão Eu digo a vocês As vezes Sempre tem Eu não quero ser Muito educado Assim muito Com essa educação Do mundo Muito Muito brando Muito manso Não As vezes Deus Quer que nós Tenha uma sacolejada Para nós Tirar essa amnésia Dizer Esse aqui é teu pai Você Não conhece mais Seu pai Esse aqui é teu pai Tem doença Tem remédio Para essa amnésia Tem remédio Para nós ainda Nessa hora tardia Que está fechando aí Em guerra Ainda tem remédio Para nós Tem Pega a palavra Terra de Deus Amém Não seja um boco Que não conheça a lei De picar a cabeça Que tem que pagar de novo Se Jesus já pagou O que é que nós Estamos devendo Nós não estamos devendo Mais nada E eu digo a vocês Pega a atenção Olha Quando o medo atacar Fique sabendo de uma coisa Só tem um juiz Que Satanás Pode pegar no seu braço E levar Tem de todo o universo Infinito Galáxia Além dessa galáxia Só tem um juiz Que Satanás Pode pegar no nosso braço E levar para ele Sabe quem é? É o Deus Nós estamos servindo agora É esse Deus Qual é o juiz Que ele vai levar Vou estar com medo Quando eu for para o juiz O juiz é esse agora Em todo o infinito E eternidade Só tem um juiz Diga outro juiz Certo Tem um acusador Que é Satanás Né? Tem um que é Satanás Né? Mas só tem um juiz E ele chama Senhor Jesus Cristo Amém? Se você A senhora Comprada Foi comprada É uma casa dele Nós somos tudo dele E tem uma coisa Deus que é nós É todo Ele diz que nem um filho de cabelo Vai perder Nem um filho de cabelo Satanás Eu vou deixar ir Aleluia Vai sair Só uma idade Só para ter uma mãe O profeta conversando Com a mulher dele Ele careca Aí ela disse É, filho Está perdendo seus cabelos Eu disse Não perdi um cabelo desse Se você quer saber Eu não perdi um cabelo desse Vai vir tudo Foi para um lugar que estava Mas aqui Tudo para cá De novo E Jó também disse Que tudo Quem tinha os olhos dele Ia ver com os olhos dele mesmo Irmão Chegou a hora Dessa amnésia Sai de nós Tem remédio para amnésia O remédio para amnésia É essa palavra de Deus aqui Então a gente fica por aí Como que não conhecemos a lei Nós conhecemos A pessoa só pode pagar Uma conta Uma vez Na justiça Só pode pagar Uma vez Aquela pessoa Pode pegar uma questão lá E tem que pagar Três anos de cadeia Vai contaminar Uns três anos E ele bata Mais três anos em cima Não Depois dele bater o martelo Nos três Já é três anos Amém Então se ele Em Jesus Cristo Ele bateu o martelo E disse Eles estão pagos Por isso que aqueles apóstolos Não se importavam mais Com nada Eles não estavam mais nem aí Podiam matar De qualquer maneira Eles não estavam mais nem aí Porque eles foram comprados Amém Pelo sangue de Jesus E ainda tem uma coisa Para nós Que agora No outro mundo E a morte não é certa Para todo mundo não Eu digo por isso Que a gente está lá Em São João 11 Capítulo 11 Versículo Versículo 26 Tem uns que não vêem Nem mesmo a morte Nós estamos Uma era tão boa Que a morte não é certa Para todo mundo não E quando você diz É mais aí Não pode né A Bíblia diz Que tudo é possível Ao que crê Amém Tudo É T-U-D-O Tudo é possível Ao que crê Então não precisa Andar com medo Andar Andar medroso Não Só tem um juiz Que eu posso ser levado A Deus Não tem outro E eu sei de uma coisa Ele me comprou Amém Ele comprou vocês Comprou Comprou nós todos Patrôs Comprou nós todos Juiz e advogado Pois é Ainda estamos E o advogado Conhece da lei O advogado Conhece da lei O advogado Conhece da lei O advogado Sabe também Que não pode pagar Duas vezes Não é pastor Não pode pagar Duas vezes Então eu vou deixar Que isso aí fique Poucas palavras Fique selada No coração de vocês Não importa Como foi que chegou A você Às vezes uma pessoa Toda desajeitada Mas Deus leva a palavra Através daquela pessoa Amém Isso aí Fique selada Jesus Cristo Comprou E depois dele pagar O preço Como ele pagou Lá na cruz Vai ser errado Pronto Amém Graças a Deus Então Deus abençoe Eu tenho outra mensagem Mas pulei para essa aqui E o rapaz Dez minutos Eu sei que eu já passei Mas eu peço perto Passou foi de vinte Passou três Desculpa aí Então os três Eu quase puxava Não tinha paletona Mas eu ia puxar a camisa Esse aqui Quando começa Não quer parar não Mas foi muito bom Graças a Deus É mensagem De encorajamento Aleluia Então nós vamos Aqui Ouvir a irmã Leda A irmã Leda Vai cantar o hino É a irmã Leda E a irmã Paloma Então é as duas aqui Em seguida O pastor Gilson Vai ter a parte dele E aí eu acho Que só vai sobrar Mesmo ministrar A ceia aqui Para os irmãos Ouvir a irmã Leda Ouvir a irmã Leda Ouvir a irmã Leda Para eu fazer Ouvir a irmã Leda Ouvir a irmã Leda Mostrarás que choram Que tem solução Põe teu amor Em meu coração Ouvir a irmã Leda Ouvir a irmã Leda A irmã Leda Eu quero amar Como ele amou Eu quero amar Como ele amou É seu discípulo E tem O seu caráter Como Jesus me ouviu Eu quero viver Eu quero amar Como ele amou Eu quero amar Como ele amou Ser seu discípulo E tem Como Jesus me ouviu Ouvir a irmã Leda 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 A tua palavra, mostrar aos que choram que tem solução Põe teu amor em teu coração Aos rejeitados que eu leve o amor E ao ser de luz eu mostre a saída Pobre Espírito, a tua luz brilha em mim, Senhor Jesus Eu quero andar como ele andou Eu quero amar como ele andou Ser seu discípulo e ter O seu caráter no viver Eu quero amar como ele andou Eu quero andar como ele andou Ser seu discípulo e ter Como Jesus me orou Amém, amém, graças a Deus Que possamos ser assim, né? Olhar para os outros como ele nos olhou Amém? Graças a Deus É, pastor Tadeu, pastor Tadeu aqui parece que faltou quase pegar fogo aqui, hein? Mas é isso, hoje, hoje, irmãos Nós temos que ter essa resistência contra o diabo Nós devemos ter, entrar com essa resistência Tiago disse que resistir o diabo e ele fugirá de vós Nós devemos resistir Quando ele vem com algo que é contrário à palavra Você tem que vencer como Jesus nos ensinou a vencer Sabe o que Jesus fez quando o diabo veio? Até mesmo com a palavra contra ele Ele foi com a palavra Nós devemos fazer uso da palavra E resistirmos ao diabo E ele fugirá de nós Essa é a promessa E, para remer mais o tempo aqui Na mensagem, o tempo da colheita O profeta, ele fala assim Mas estamos esperando, nesta noite Que não existam mentes carnais entre nós Mas que existam mentes espirituais no nosso meio Para que possamos compreender O que o Pai está tentando nos trazer aqui Nós devemos ter mentes espirituais Para poder compreender o que Deus está nos trazendo aqui Através de cada palavra dessas Ele tem algo para você Ele tem algo que quer que você recorra a ele E o profeta, ele vai mostrar aqui O único local que você pode se encontrar com Deus Mas vamos ver isso aqui Logo à frente Agora, só voltando um pouquinho mais O profeta, ele conta uma experiência que ele teve Uma visão, acredito que foi uma visão E havia um homem que estava ali E o diabo vinha e fazia boom para ele Boom E cada vez que o diabo fazia boom para ele Ele ia diminuindo Ele ia diminuindo E o diabo fazia boom E ele ia diminuindo Até que ele estava bem pequenininho Aí sabe o que ele fez? Sabe uma coisa? Eu não vou ficar parado não Eu vou resistir agora Quando o diabo fazia boom para ele Ele fazia um boom maior Boom O diabo fazia boom Ele boom E aí ele foi crescendo E o diabo diminuindo Até que ele venceu aquele inimigo Por quê? Porque ele resistiu Resistiu àquele mal que estava contra ele Às vezes este mal vem através de uma enfermidade Às vezes este mal vem através de um problema no lar Um problema com os filhos Um problema de casal Mas é nessa hora que a gente deve tomar a palavra As promessas divinas do nosso salvador E fazer um boom maior ainda contra o diabo Para nós vencermos ele E você pode ter certeza de uma coisa Ele fugirá de vós A promessa é que ele fugirá de vós Amém? Profeta Ele diz aqui E tudo isso, irmãos Tudo isso É porque os nossos nomes O pastor Tareu falou aqui também Nossos nomes eles foram escritos No livro da vida do Cordeiro Antes mesmo da fundação do mundo É por isso que hoje você é mais do que um vencedor Você não é um derrotado E sabe do que o diabo mais tem raiva ainda? É porque o mais fraco aqui Ele ainda não pode vencer O mais fraquinho aqui O mais que se sente mais fraquinho aqui O diabo ainda não consegue vencê-lo Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus O seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro Antes da fundação do mundo Aleluia E ele continua dizendo E não importa como você está vestido Às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas materiais Ou que posição você tem na vida Ou que tipo de casa você mora Ou que tipo de carro você dirige Ou que tipo de cultura você possui Ah, mas eu sou um doutor Eu sou um PhD Eu tenho instrução Eu tenho sabedoria Que às vezes não vale nada A Bíblia diz que a sabedoria do homem é loucura para Deus O que nós devemos buscar é a sabedoria que é lá de cima É a sabedoria celestial Deus olha Não é dessas coisas no homem Deus não olha para essas coisas Deus olha É no seu coração O profeta Samuel foi Procurar o rei que seria O novo rei de Israel Para ungido Deus disse a ele Vá à casa de Jessé E ali Quando ele chegou na casa de Jessé Ele disse Chama os seus filhos Um deles será O novo rei de Israel Será ungido para ser o novo rei de Israel E ali quando veio Todos os filhos de Jessé Um deles ficou lá No campo Cuidando das ovelhas Não se importava com grandes coisas Ele estava ali cuidando dos bichinhos do pai dele Das ovelhas E de tal modo que Samuel olhou a cada um E viu o mais velho Ele era forte Ele era um homem preparado para a guerra Ele era um homem que tinha sabedoria Instrução Ele parecia ser o mais bem preparado Tanto fisicamente Como intelectualmente E ele pensou até mesmo assim É esse É esse que Deus vai escolher Mas aí Deus veio lá no coração de Samuel E disse assim Não Não é esse não Samuel O homem Os olhos do homem Não vê como Deus vê Deus não olha Para o exterior Deus olha para o interior Ele olha para o coração do homem É para isso que ele está olhando hoje É para o seu coração É para as suas decisões É o que você vai decidir hoje Você vai seguir este caminho Você vai servir ao Senhor de todo o coração ou não É isso que Deus está olhando E o profeta ele continua dizendo aqui E somos julgados pelo nosso coração Davi era um homem segundo o coração de Deus E você é um homem É uma mulher segundo o coração de Deus Deus está olhando para o seu coração Deus está olhando para o seu coração E somos julgados pelo nosso coração Nem mesmo Por nossas palavras Nosso coração nos julga É por isso que quando você está fazendo algo E você vê que não agrada a Deus Seu coração pesa Você sente um peso ali Por que? Porque o seu próprio coração está julgando ali Não tem trono maior De julgamento A não ser o nosso coração Agora que juiz está No seu coração? O pastor Tadeu falou aqui Há somente um juiz O nosso pastor aqui completou E advogado também Há somente um juiz E esse é o nosso Deus Amém? Senhor Jesus Cristo E ele também advoga por você O diabo Ele é apenas um acusador Ele não é juiz Ele sempre está ali Querendo apontar Apontar as suas falhas Apontar os seus erros Mas nós temos um advogado Nós temos um advogado Que diz assim Não Algo foi pago por ele Algo foi dado em troca Desse erro dele Foi o meu sangue Que foi vertido ali na cruz do Calvário E ali tudo foi pago Ali tudo foi consumado A sua salvação foi consumada ali A sua libertação Ela foi consumada ali A sua cura foi consumada ali Amém? Graças a Deus Vou só encerrar agora com isso O profeta diz E este é o único lugar de encontro Que o homem tem Para se encontrar com Deus Sabe onde é? É o sangue derramado É simplesmente onde Deus se encontra Com o crente É através do sangue de Jesus Cristo Quando você aceita esse sacrifício O qual foi feito por você ali na cruz do Calvário Você se encontra com Deus E sua vida passa a ser diferente Você passa a ser transformado E ver uma nova vida Uma nova criatura em você Uma pessoa que está servindo ao Senhor Noite e dia E ali o seu caminhar já é diferente O seu pensar é diferente As suas ações são diferentes As suas palavras são diferentes São palavras que trazem vida Que trazem alegria Que mudam as atmosferas Amém? E cada um possa guardar isso em seus corações Em nome do Senhor Jesus Cristo Deus abençoe Amém? Graças a Deus Eu estava me lembrando ali E quando Satanás ali foi subir ao céu ali Junto com os filhos de Deus E Deus querendo provar Jó Diz, tu viste meu servo Jó? E Satanás ali retropou Não, tu desce tudo a ele Tu desce riqueza Desce bem Tira a riqueza dele Para ver se ele não Bastema da tua cara Deus permitiu Jó não bastamu Ele disse assim Nu saí do ventre da minha mãe E nu voltarei para lá O Senhor deu e o Senhor tomou Bendito seja o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus Mas eu quero finalizar com isto Porque a gente O tempo passa muito rápido E o tempo não se passeia Nós temos que voltar também Bom, se a gente pudesse passar mais tempo O pastor Tadeu engatou aqui uma primeira E não quis parar Entendeu? O Gil já pisou no freio um pouquinho antes Mas mesmo assim Compensou o meu tempo Ali Agora É o seguinte Nós O diabo não tem Nenhum poder Sobre aqueles Que estão em Cristo Jesus Amém Se o diabo tiver poder sobre você Você não está em Cristo Entendeu? Você está em Cristo Jesus Você venceu Satanás Amém Aleluia Porque Jesus disse Nós somos Eu venci E vós vencereis Amém Aleluia Então vocês Fiquem com isso Amém Nos seus corações Amém Eu estou em Cristo Jesus Amém Amém A minha vida Está escondida em Cristo O diabo não pode tocar Ele nem pode chegar lá Viu, pastor Não pode nem chegar lá Amém A sua vida A nossa vida Está em Foi Está em Cristo Jesus Aleluia Para chegar lá Ele tem que ser o irmão É, para chegar lá Ele tem que ser o irmão seu Entendeu? Agora Ele Às vezes Ele pega uma pessoa Que ainda não está em Cristo E prende Fica amarrado lá Mas uma vez Que você está em Cristo Jesus Você não É atingido O diabo não tem poder Sobre você Glória Qualquer coisa que ele faça Para você Foi Deus que permitiu Entendeu? Como aconteceu com Jó Às vezes uma aprovação Uma coisa Às vezes O Sábado Paulo ali Nós vimos Paulo ali Estregando aquele Irmão Que fez aquele Que Viveu com a Com a Com a Madrata Madrata Paulo entregou ele ali Para Satanás Né? Porque ele se desviou Para esse corpo Ser consumido Para que a sua alma Seja salva No dia do Senhor O que é salva É a nossa alma Aleluia Essa carne Ela vai passar O seu curso Aqui na terra Se nós tivermos Vivo por ocasião Da vinda do Senhor Jesus Cristo Ele é transformado Né? Nós somos transformados Em outro corpo E esse é um corpo Celeste Um corpo glorificado Você está falando De qual homem? É assim Aquele homem voltou Depois ele voltou Com quatro Uns anos depois Sofreu demais Voltou Arrependido Consertou Porque Geralmente Às vezes As pessoas O que elas não querem É se arrepender O que elas não querem É se consertar com Deus Penso você Se você não se consertar Com Deus O profeta disse Se aquele problema Tiver em você ainda Você não acertou com Deus O diabo tem o direito De ficar lá Aquele espírito Tem o direito De ficar lá Mas você acerta Aquilo com Deus Esteja em Cristo Para ver se ele tem Algum poder Sobre você Ele não tem Nenhum poder Sobre aquele Que estão em Cristo Jesus Amém? Posso ver um amém Para isso? Amém! Aleluia Nós estamos Seguros Em Cristo Jesus Aleluia Agora Nós vamos Encerrar esse culto E eu vou Ministrar Seja para os irmãos Porque nós já Ouvimos Não é pelo que muito falar Né? Que nós Nós já tivemos Aqui o tempo De adoração E foi maravilhoso Eu creio que foi Abençoado Foi um culto Abençoado Né? Todos nós Aqui participando A gente Poderia Né? Vamos dizer assim Ter ouvido Mais gente Né? Mas Teria que ter Essa parte Da mensagem Né? Da palavra Foi muito bom Né? Graças a Deus E Vamos pôr de pé Nós vamos fazer Uma oração De encerramento Em seguida Eu Começarei A ministrar Ceia Para os irmãos Que estão aqui Aqui da localidade Maravilhoso Deus Bondoso Pai Celestial Nós te agradecemos Senhor Jesus Porque a nossa vida Está escondida em ti Senhor Amém Pela tua graça E misericórdia Tu tem redimido As nossas almas O nosso corpo Ó Pai bendito Nós estamos esperando A redenção dele Pela ressurreição Ou pelo arrebatamento Nós estamos redimidos Esse corpo Vai ganhar Um outro corpo Se revestir Da imortalidade Esse corpo mortal Se revestirá Da imortalidade Para ter vida eterna Para nunca mais morrer Que tu ajude Cada um dos teus filhos Ó Pai Decoraja cada um Que eles possam andar Caminhar Nesse caminho de luz Ouvindo a tua palavra Aprendendo de ti Cada vez mais Porque essa revelação É luz Aleluia Que tu brilhe Senhor O teu rosto Sobre nós Nós te pedimos E desde já Te agradecemos No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Vocês podem Se assentar Nós vamos agora É O Pesso Gilson Vamos ouvir um hino Tá Enquanto Quem é que tem um hino aí Para cantar Rapidinho Rapidinho Só enquanto a gente Prepara aqui Irmã Pabla Vem cá Irmã Pabla Só enquanto a gente Prepara aqui A ceia Se você tem que botar É quantas pessoas vão tacitar E aí São seis pessoas vão tacitar Uma licença Uma letra Uma letra Uma letra Um metro São seis pessoas Desse tempo Escolha aí Aí você bota Esse diálogo Que vimos Escolha Eu já oro por isso Eu já oro por isso Eu já oro por isso E quanto mais o inimigo Te vê ajoelhado Se enfurece Vem pra te desafiar E quando ele pensa que vai te derrotar O Senhor levanta do seu trono E o quadro começa a mudar Ele vai abrir o mar Quando não houver saída Vai fazer o impossível Tua vitória É garantida Diante de um cristão Posicionado Não tem inimigo Que não é derrotado Ele é capaz De parar O universo Pra te Glorificar Inimigo Quero te ver Desistir Mas o lema De um cristão É prosseguir Até em fornalha Cristão Já entrou Mas não temeram E o fogo Nem os queimou E quando o anjo E se dá causa Cuidar O Senhor Se agrada O tanto De seu pessoalmente Rolar Ele vai Vai abrir o mar Quando não houver saída Vai fazer o impossível Vai fazer o impossível Sua vitória Sua vitória É garantida Diante de um cristão Diante de um cristão Posicionado Não tem inimigo Que não é derrotado Ele é capaz Ele é capaz De parar O universo Pra te Glorificar Ele é capaz Que não é derrotado Ele é capaz De um cristão Ele é capaz De um cristão E se agrada lembrar os irmãos mais uma vez que a ceia só é mesmo pra eles aqui nós vamos ter a nossa ceia domingo é só a gente traz o ceia, o mohammedo já está mais dois meses, né mohammedo que não vem a ceia pra você ali não foi lá, mas você não foi então o mohammedo também todos os meses o pastor Gilson agora ele vai vir dar assistência aqui então nós devemos orar por ele porque ele fica forte, sadio graças a Deus está se recuperando e se Deus quiser no próximo mês ele estará aqui ministrando a ceia eu ia até pedir pra ele ministrar hoje, mas ele disse que era pra mim fazer, então vou fazer isso a próxima vez ele faz aqui já com os irmãos amém porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graça partiu e disse tomai e comei isso é o meu corpo que é partido por vai fazer isto é memória de mim semelhantemente também depois de sear tomou o cálice dizendo esse cálice é o novo testamento no meu sangue fazer isto todas as vezes que beber dizem em memória de mim porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice anunciai a morte do Senhor até que venha portanto qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor examine-se pois o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação não discernindo o corpo do Senhor por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem porque se nós nos julgássemos a nós mesmo não seríamos julgados mas quando somos julgados somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo portanto meus irmãos quando vos ajuntais para comer esperais uns pelos outros mas se alguém tiver fome coma em casa para que vos não ajunteis para a condenação quanto as demais coisas ordená-las aí quando for ter convosco eu também vou ler agora São João III acerca do Lava Pesta em seguida os irmãos os irmãos após a Vara Pesta São João III o Lava Pesta o Lava Pesta o Lava Pesta o Lava Pesta a partir do verso 4 levantou-se da seia tirou os vestidos e tomando uma toalha assingiu-se depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava assingida e aproximou-se de Simão Pedro que ele disse Senhor tu lavas meus pés a mim e respondeu Jesus e disse-lhes o que eu faço não sabes tu agora mas tu o saberás depois e disse-lhe Pedro nunca me lavarás os pés e respondeu-lhe Jesus se eu te não lavar não tens parte comigo e disse-lhe Simão Pedro Senhor não só os meus pés mas também as mãos e a cabeça e disse-lhe Jesus aquele que está lavado não necessite de lavar senão os pés pois no mais tudo está limpo ora vós está limpo mas não todos porque bem sabia ele quem havia de trair por isso disse nem todos estão limpos depois que ele lavou os pés tomou seus vestidos e se assentou outra vez a mesa e disse-lhes entendês o que eu vos tenho feito vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu o sou ora se eu senhor e mestre vos lavei os pés vós deveis também lavar os pés uns aos outros porque eu vos dei um exemplo para que como eu vos fiz façais vós também na verdade na verdade vos digo que não é um servo maior do que o seu senhor nem um enviado maior do que aquele que o enviou se sabeis essas coisas bem-aventurados sois se as fizeres aleluia então nós estamos bem-aventurados isso é uma ordem expressa do nosso senhor e salvador Jesus Cristo nós vamos orar pelo pão e pelo vinho amado e bendito senhor Jesus Cristo nós te damos graça pai por este pão para realizar esse serviço de santa cedo senhor para os nossos irmãos aqui desta localidade ó pai bendito que tu abençoe e assantifique senhor que de olho invante ele simbolize o teu corpo que foi moído por nós na cruz do calvário nós te pedimos no nome do senhor Jesus Cristo amém amado pai te damos graças por este vinho para realizar esse serviço de santa cedo senhor que tu abençoe e assantifique que o divante ele represente o teu sangue que foi derramado na cruz do calvário para redimir as nossas almas para perdão dos nossos pecados que tu abençoe e assantifique nós te pedimos no nome do senhor Jesus Cristo amém amém vocês podem se assentar eu vou passar um álcool aqui nas mãos que tu abençoe Amém. 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 Agora podem vir os irmãos. Depois eu vou ensinar como é que vocês lavam os pés de três pessoas. Vamos lavar. Amém. 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 Graças a Deus. Em seguida, vocês não lavam os pés, mas antes eu queria só orientar. Às vezes acontece que vocês não têm par, né? Às vezes sobra três na ceia, como aqui tem só três para lavar os pés. Então, a irmã Francisca lava os pés da irmã Leda, a irmã Leda lava os pés da irmã Cícia e a irmã Cícia lava os pés da irmã Francisca. Todas lavam, entendeu? E todas têm os pés lavados. Vocês entenderam? Amém. Então, pode fazer dessa forma. Então, da mesma forma, o irmão Neco lava os pés do irmão Ramira e o irmão Amira lava os pés do Eli e o Eli lava os pés do irmão Neco. Tá bom? Tá bom assim? Amém. Amém. Aleluia. Então, está encerrado o culto, né? Para os demais. E nós vamos só queimar o pão em seguida, né? Para a gente se liberar da Santa Ceia e nós irmos embora. Mas, você já pode... Assim, nós esquecemos da oferta. O profeta fala que um culto não é perfeito sem passar a oferta. Vou tomar o Bruno para passar e a sal. Tchau! 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 Amém. 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 Amém.